A chão é para todo mundo, 6 graus agora, 10 e 18 da manhã do dia 8 de janeiro 2024 Chegando aqui no parque, hoje nós estamos aqui com uma pesquisa O tio me deu isso Uta piga, uita, obrigado, olha, estamos aqui com o tio, obrigado tio E como é que estava a companhia aí, Luiz? Nossa, estamos indo falar muito Foi bom porque eu estava com sono Aí ele se percou, o tio ele ia dormir Que bom, que bom, obrigado por ter dado carona para o menino da Vinci Acabamos de chegar aqui no parque Obrigado E é isso aí O parque é esse Trouxemos aqui o menino Luiz que veio nos visitar lá de Aite 10 horas de viagem, 500 quilômetros Para vir aqui conhecer a cabeça de rapadura E nós conhecemos esse menino abençoado Porque eu já vinha namorando ele há muito tempo Querendo conhecer esse menino pessoalmente E agora tivemos essa oportunidade E ele está vendo eu contar isso para o Tiririca Está pensando, acho que eu vi, será? Daquele jeito E o frio Hoje, para você ver como é que está o dia hoje Hoje o dia está abençoado Mas o frio está daquele jeito Papai, eu vou contar uma piada Posso? Não Papai, eu vou contar uma piada Posso? Chegou a polícia ali, você viu? É Olha aí a polícia Papai, papai, papai Você sabe Você viu aquela casa grande, não é? Você viu aquela casa grande, né? Muitas pessoas, né? E o tio Luiz E o tio Luiz Quando eu era desse também Nem conseguia falar com papai e mamãe Falou para alguém Que por que que muitas pessoas Estão visitando essa casa E depois falou Na verdade Falou que É Porque Essas pessoas São Bebês Ué? É bebês desse tamanho? Que é adulto, né? Na verdade Falou É bebê E depois falou que Porque nem consegue falar Papai e mamãe Falou assim Ah bom E mais uma piada Vamos lá Agora Ainda estamos aqui Nas produções Aqui Luiziana Estamos aqui Fazendo Os acertos Aqui Para as filmagens De Hollywood Estamos no No local Onde é produzido As produções Cojaqueanas Nesse lugar aqui É um lugar fantástico Onde todos Que acompanham Aqui As nossas produções Sabe onde que é Aqui em Canuma Ao ano Onde morávamos Aqui que foi produzido O filme Titaniê Que também foi produzido Nessa parte aqui O O vento levou E outros mais E agora vamos fazer Vamos fazer uma produção Aqui Vamos ver Que mexe que dá Agora são Dez e meia Mais ou menos Então frio Danado Frio 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 E o vento Vem para ajudar Para variar E vamos lá Eita que frio maravilhoso Seis horas e sete minutos Da tarde Já finalizando aqui O nosso dia Numa janta especial Aqui Que é no Caré Indiano Vai ser a primeira vez Do nosso amigo Luiz Exatamente Nunca comeu comida indiana Não Já fez entrega Já fez entrega Eles Mas nunca provou A comida deles Hoje Vai ser a primeira vez Vamos ver a reação dele Que ele vai achar O que não vai achar Pô pelo jeito Que o menino fala Ele come de tudo Ele acha tudo maravilhoso Então ele vai amar Esse mesmo aqui Fato Esse é fato Vamos lá então Vamos esperar Ele está pedindo Negócio O menino Luiz Comendo Comida indiana Indiana Pela primeira vez E comendo Carne de bode Ainda Carne de bode Primeira vez Carne de bode Carne de bode No Caré Indiano Caré Indiano E ainda Pãozinho de ano Com queijo dentro Sem tu puxar Esse queijo Dá uma puxada Pega um pedaço Aí pra Não Pega a mão aí Pô Abre ele Abre ele Pega ele E mela no Caré E você vê Que delícia Que é Luiz Rapaz Ele pode pedir mais Ele pode pedir Quando você quiser Até o Fiofão Fala Para Para Dá uma melada Dentro do Caré E prova Para você ver Que delícia Que é O que você quer Mel Isso Mel é de leve De leve Não Aí experimente Diga aí O gosto Desse negócio Um pão Pão indiano Com Caré Indiano Com carne De bode É o bicho Hein Rapaz Do céu Nota 10 Nota 1000 É show de bola Você é doido Nossa Ele não tem Fundo Nem se compara Nem se compara Rapaz E é a primeira vez Ainda desse menino Hein Exatamente Rapaz Hoje foi a primeira vez De várias formas Fazer aqui Que esse rapaz Tá novo Chegou a coxinha indiana Vamos ver o Luiz Experimentando a coxinha indiana Pela primeira vez Pega uma banda só Ah pera Foi uma banda É Ela vem cortada no meio Toma cuidado aí Para não der a mala Aham Minha rapaz Ela vem cortada no meio Caiu né É Ele vai experimentar a coxinha indiana Pela primeira vez na sua vida Toma cuidado Para não cair Minha rapaz Humorinho né Opa Opa Manda vir aí garoto Cuidado aí Muita calma nessa hora Claro Opa Hum Excelente Hum Tá com coxinha indiana Fabuloso Hum 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 Hum